Começar, foi assim que você morreu, cadê a musiquinha do jogo? Eu tirei a musiquinha do jogo, amém. Essa musiquinha é boa, hum. Começa né, J. Macho, boy do céu, boy do céu. Cadê, como que eu vou me matar aqui pra convidar vocês? O host precisa permitir você para entrar. Permite aí o host. Online aí, ô? Opa. Menina. É. Sorry. É seu nick, né? Jeffs. Pronto, gente. Tá convidado, vocês... Como que eu vou pra fora aqui? Não deu, Jeffs? Ah, por enquanto não, mas eu tô tentando, eu acho. Matar aqui. Tá indo agora. Conseguiu aí, J.O.? É pra respawnar onde? Versailles. Versailles. Que é in touch. Que é você burglar. 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 Seguinte. Como é que criou, moleque? Profissão, desempregado. Isso, aí você quer a profissão, depois você quer a aparência. Bombeiro. Qual que é a gold aqui? A gold. Surdo. Você é o que, Marco? Muito bom. Pega a leitura dinâmica, eu sou ladrão. Uma coisa que você pode botar aqui que não atrapalha muito. O que tem ladrão que é aqui? Burglar. É. Você pode botar assim. Você pode botar em português, João. Português? Por que você não coloca em português? Não vale a pena, tradução é horrorosa. Ah, tá melhor que esse negócio de inglês aí. Eu não entendi nada. Caraca, aí... Aí desafiou meu... Meu fist. É o High Dirty, se tiver inglês. É que você precisa de mais água pra sobreviver. Como em toda casa tem uma torneira no começo, ele consegue evoluir bem com isso. Marcos é ladrão, você é polícia. Ah, tá. A gente vai estar numa festa junto, cara. Tô corrupto. Não, você... É uma urgir. Tá, e agora, aqui? Já escolhi a profissão, agora é atributos. Isso. Vou colocar... Atlético? Vou colocar totalmente o contrário que eu sou na vida real. Vou colocar aqui... Analfabeto. Atlético, Habilidoso, e corajoso. É isso. Quantos pontos eu tenho disponíveis? Ah, aqui. Pontos restados. Olhos de gato. É um Atlético. Eu meto um... Por que tem... Tem um atributo verde e um vermelho? Vermelho. É, são as coisas negativas que você vai ganhar mais pontos ali, ó. Pontos para gastar. E os verdinhos que vai... Coisas positivas que você vai gastar esses pontos ali. Tem que deixar o ponto no zero, pelo menos. Ou positivo. Não pode deixar no vermelho. É que é bom. Eu não esqueci. Transfere item mais rápido. Eu vou ter que meter um... Três. Já era. Salvar meu boneco. Homofóbico. Ué. Ué. Tá aqui, ó. Como é que eu boto? Como é que eu boto? Bota o que, Jefferson? Acertei que o boneco sou homofóbico. Tá homofóbico. Ah, tá. É no masculino. É homofóbico. É medisão. Falando peitos. Uu, lá que chão, chão. Quantos pontos você me recomenda deixar? Tô brincando. Tem que tá negativo ali os pontos, João. Você pode botar todas as habilidades verdinhas. Mas quanto mais verdinhas você colocar, mais... Vermelha você vai ter que colocar. Nossa, que barba feia, mano. Não tá nenhuma, né? Ah, não. Aqui é a barba por fazer. Tá bom. Tem umas coisas que é traduzido, tantas coisas que não. É, tipo, é, me rodei mesmo, mostraram o sonho. Tênis branco aqui. Pronto. Bora jogar. Primeiro personagem, Marco. Tô pronto também. Tá, coloquei umas coisas aqui que eu nem sei, mas tá bom. Nossa, o meu personagem vai se cortar muito fácil. Vou pular o muro e perder uma perna. Pariu. Vou botar a mão no muro pra pular, vou perder dois dedos, velho. Tem uma frigideirazinha aqui. E assim é como você morreu. Ai, Chico vai espiar. Aí, Marcos. O jogo tá me mandando tutorial aqui no começo. Você reconhece, né? A vitamina Z. Pés de ferro. Nossa, me botaram num... Nossa, meu pessoal já falido, minha casa tá vazia. Morando de aluguel. É isso, família. Ué. Ué. Ô, Marcos. Que isso, cara? Eu ia botar o chapéu antes de encontrar, cara. Você me pegou, né? Deixa eu ver o menino. Cara, vai tomando o porro, mano. Sem nada, eu rapelei tudo aqui já. Minha casa tava vazia, velho. Sem nada, já... Eita, caralho, chapéu. Caralho, chapéu. Caralho, chapéu. Caralho, chapéu. Caralho, chapéu. Caralho, chapéu. Opa, boa tarde. Opa. Onde é que tá o minimapa, velho? Tem minimapa aqui não. É só o mapa, Jefferson. Tá doce, é? Ah, acho que o single player tem minimapa. Não, dá pra botar no multiplayer também, mas isso aqui a gente não coloca. Entendi. Tô bom. Ah, eu também. Eu não posso encostar na fureira não que eu machuco muito fácil. Nossa, mas esse foco urbano é a bala, viu, mano? Nossa, mas meu carinha entra em desespero muito fácil mesmo. Eu achei que era... Tem um rato morto aqui. Matei uns ambas já. Ah, tá zona morta. Ai, 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 calma. Eu não vi o barco. Eita, caralho. Aqui, isso aqui. Boa tarde. Tá cheio de zumbi ali fora, viu? Tá vendo ali, ó. NE. Para avançar, o que que faz aqui nessa tela? Avança, né? Tô matando ali, mano. Tô matando ali que eu também que... Ó, tem um relógio aqui, se você quiser. Ué, parece que eu consigo andar, eu consigo ouvir o espaço, mas não vai. Tá preso na tela. Peguei um relógio aqui também. Vai, tá de casacos. Eu acho que tinha um de zumbi aqui, não tinha não? Ah, despistei eles já. Com certeza, mano. Com a porta da frente aberta. Com a porta, né? Outro aqui já, também. Sapato X. Como é que a gente diz? Pega, tipos, pega. Pega. Ó, livro de pescaria 1. Vou pegar esse aqui. Nem um arminho até agora, velho. Fugou meu jogo aqui, mano. Carpitaria 3. Tem, 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 tem. Max, 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 Max. O que é, cara? Zumbi aqui dentro, cara. Vira aí. Calma aí, calma. Aí, tem mesmo. Calma, calma. Olé. Aí, cara. Não tem como ele puxar pelo cabelo. Aí, tem um... Sai, cara. Duas horas só capa. Você viu? Você viu? Mano, da janela saiu 5, Jefferson. Eu fiz o corte, mas ele não consegue puxar meu cabelo, porra. Vamos. Que lixo, mano. Mano, meu carinho, esse bagulho de pânico no meu bonequinho, eu não gostei não, viu? Nossa, ele tá muito em choque aqui, Jefferson. O coração tá abalado, olha. Precisão. Pânico extrema, eu precisão e... Você foi pra cima? Você foi pra cima? Eu fui pra... É, senti do... Eu subi, eu subi. Eu fui pra direita, baixo. No meio dos matos. Será que se eu ler aqui? Nossa, eu voltei pra casa que eu tava, Marcus. Olha, se eu sair do jogo, dá pra voltar? Por quê? Porque tá tudo preto, a tela aqui. Olha, se eu apertar o botão de andar, eu consigo escutar os passos. Eu vou pintar. Já, já, né? Convida de novo. Você subiu ou desceu, Mar? Não subiu, né? Ó, Jefferson, eu fui pra baixo, direita, tô na avenida. Calma aí. Vamos segurar aqui. Tem uma câmera. Nunca vi câmera nesse jogo. Me deram baratinho. Botei o bagulho de me cortar, já me cortei e pula no muro, velho. Seção reduzida. Seção reduzida. Seu melhor pra continuar calmo. Vou olhar um livrozinho aqui. Jornalzinho. Será que o jornalzinho vai me acalmar? Vai me acalmar? Ah, fiquei calmo já, Jefferson. Que bom, viu, Marcus? Convida, convida. Ué, João, é só seguir. Pariu. É só o quê? Como assim seguir? Ué, aperta. Tá, abre, coloca no bonequinho ali, botão direito, mentaliza o botão direito e tá aí. Aqui não abre não, viu? Tá pra jogar, convidei. Tá, Jefferson. Tô descendo, cara. Parece que o fogo era pra baixo. Agora eu não sei. Pula a grade? Que grade? Tem uma grade zona aqui. Tarro dentro. Não, não. Ah, cheguei na estrada. Cheguei na estrada que você... Perto da estrada que você tá, calma. Quer matar o zumbi? Tem um zumbi morto aí? Tem um zumbi correndo pra cima. Pra cima ou pra baixo? Encontrei um carro no... Ah, calma aí. Eu acho que você achou que você tá. É, não sei não. Eu tô no meio da estrada e tem um carro batido aqui. Não, mas é no meio da estrada ou no estacionamento? No meio da estrada eu tô. É, enfim, não é onde eu tô, não. Onde é que tá cansado, né? Vou tirar esse bagulho de pânico, velho. O coração dele não para de bater. Tá bugado, seu porra. Abre, cacete! Nossa, eu tô tendo subindo. Saco de sinu... Idiota de botar esse bagulho de foco urbano, viu, Marcus? Ai, ai, eu não vou falar em nada. Eu ia deixar o uniforme, mas... Ai, cara aqui. Idiota, viu? Deve ser por isso que o G1 não tá conseguindo entrar. Ai! Justo! Parece que falou que tem lindis, né? Corre aí, Jefferson. É o que? É o que? Ah, Marcus, eu botei onde você tava, velho. É sério, acabei de encontrar. E aí, João? Tá mal, mano. Quê? Tá travado aqui o tema. Ué, como assim, cara? Eu aperto pra entrar no jogo, eu acho. Vai entrar. Ué. Ó, vou te mudar a foto aí no WhatsApp. É, você é o servidor com o uniforme ou não? Fica assim, ó. João, tá escrito clique para começar? Então, mas já apertei, pô. Não vai, não. Você clicou? Sim. Não, não, não. Jefferson, acho que eu fechei o jogo sem querer. Você fechou o server aqui. Acho que eu fechei o jogo sem querer. Será que é o jogo, mano? O meu jogo? Reinstala aí. É rápido. Ô, Jefferson, não é pra deixar o uniforme, não? É, muito melhor, viu, Marcus? Ah, tá. Deixa eu te falar que eu comecei a escapar de uma horda. E quando eu escapei, eu dei de cara com outra e dei de cara com outra, velho. Exatamente, cara. Deixar mais natural o jogo. Não fica todo mundo espalhado só na cidade. É, tipo, o zumbi é burro. Ele não sabe como que ele vai esperar a gente na cidade. Também. Essa aqui não valeu, né? Não, não. Essa aqui não valeu ser upada pro YouTube. Tenta fazer o João entrar. O João não entrou. Estava testando o servidor. Você viu meu boneco já, cara? Eu lembrei dele agora. Nossa. O Mano tava agachadinho tentando sair da casa. Tem que fazer alguma coisa? Não. Configuração não, velho. Não. Não. Pode iniciar o servidor? Não. empowerment. E aí. 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 o tatan do server o joão tente iniciar uma solo só para ver se você vai conseguir o servidor abrir o jogo se conseguisse entrar no meu eu acho que é salvar o o presset para não precisar resetando tira o bagulho de pânico eu acho que ele Ah, eu tirei o bagulho de pânico aqui, pelo amor de Deus. Alguém vai ter que ser o motorista, que eu tô abrindo mão dos meus poderes de dirigir bem pra ganhar pontos. Pronto. Olha lá, é o jogo, não entra nem no solo, véi. Então reinstalar, véi. Não tem jeito, não tem o que fazer. Vai valer a pena, hein, João. A gente vai ser os três amigos do apocalipse. Fabio Montenha, Juninho Banana e Pedro Rocha. Nossa, o Google manda notificação. Assistir o resumo da partida. 20 a 0, Flamengo 2. Dá gatilho, viu, mano? Então se você assistir a progui, semana que vem vai ser pior, viu? Olha que arrombado, cara. Aproveitar esse VT, né? Isso aqui foi... Nasci pobre aqui também. É, eu nasci na casa igual a sua. É, eu nasci pobre. Ah, a venda. Ah, mas nem todo mundo dá sorte, né, cara? Nossa, mas já... Uh, ele com a arma, viu? Esse é ele mesmo que eu vou bater. Vou peitar esses caras aqui, já. Pode parar aí, tá chegando. Marco, o que você fez? Oi? Eu voltei com o meu mesmo boneco. Ué? Onde eu tava? Eu voltei onde eu tava. Você não resetou o mapa. Eu resetei, cara. Não, quer dizer, eu modifiquei o mapa. É, eu voltei com o meu boneco. Eu tava onde eu tava. Não, tem como me modificar, já. Você me lasquei, né? Você me perseguiu aqui. Pegar a água. Nossa. Não sei se me lascou, viu, Marcos? Para você, porque eu tirei o volume desse jogo. Vou matar, vou matar, vou matar. Nossa, olha o tanto aqui. Meu caráter. Obrigado. Obrigado. Aqui. Nossa Acho que vou ter que excluir o servidor, Jefferson Por que? Tem que me desumir aqui onde eu estou É não, modificar não vai resolver, porque já está distribuído Tá? Provavelmente Ainda mais que eu Eu nasci ali no meio do nada Com a horda atrás de mim Calma, galera Ativa 3 agora A gente fez isso para esperar o João Não tinha nada aí, tá, João? X e o Tirando conteúdo aqui Para você iniciar o bagulho Você ficou ainda Tá criando Criação de conteúdo brabo aqui É, mano Pode ver Quanto por cento aí? 60 Aonde? Mas sim, aonde? Cara, você mandou eu sentar? 60 Ah 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 Agora eu entendi Consegui 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 mandar um em mim Tá ligado? Tá Só com o meu bando Salvar ele Covarde, eu tiro o covarde Colocar o milp Salva 5 Preciso colocar quantas habilidades Positivo e negativo Ah, depende Eu vou por A pontuação A habilidade que é boa João Leitura dinâmica Ele vai lhe livrar muito mais rápido Com os ágeis Ele vai transferir Rápido Rápido não Aquelas aí Vai Coloquei atlético Então eu usei 14 pontos Mas Ferro aqui também Por causa Que Ah Não precisa narrar o que você tá fazendo não, cara É difícil Quando a gente não tá vendo sua tela Pronto Ó Eu tô Salva de fraca Estabanado Pacífico E desastrado Estabanado Nossa Fica tá acabado, né? E você, Jeff Qual são as habilidades? Ah Habilidade eu não tenho Defeito a maioria Sobrevivendo na força do horde Que Inuminou Exitiu Seu tempo, irmão? Fica foi mal Achei que eu tava jogando solo É isso, meu príncipe Porra, chamou a gente de ninguém Véi O branco tá careca Falecendo a comida gatilho, mano Preparei tudo certinho, véi Mano, eu ia muito botar um chapéu E tirar depois de uns 5, 6 dias de jogo Fala Nossa, olha só Vocês só me conheceram de verdade Depois de 5, 6 dias Eu era careca o tempo todo E aí o cara vai lá Nossa Ficou no pulo, véi Família não sei o que Quando eu tipei um careca Do meu lado Eu saio agachadinho da casa É Quando eu inicio o jogo Tem duas opções pra escolher Qual que escolhe? É padrão É de cima, né? É padrão? É que já vem cá solucionado Obrigado A outra é só se o jogo não abrir Isso aqui Quero ser bugla E Um 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 O quarto desse cara é tia ou não, Jess? Ai, que sustinho Nossa, mas já fui Nossa, mas jogou de facilmente A bala, viu? E pula Não tem como pular Ah, é o E Marcadinho É rádio, né? Marcadinho, tá feio Tô chegando Deixa eu roubar minha casa primeiro, por favor Meu objetivo não era nem ser desportado Vai fazer o RP de festa Ai, deu uma travadinha Ah, tá, parece que tá quase com a porta aberta Ah, não Tá um ranhão Como é que faz pra entrar na sala? Segue o Marcos na... Na Steam Ele pode te convidar se ele for... Não sou É, sigo Imaginei Tem grana, Jeff Toma uma aguinha Você tem arma? Tenho A minha fé Ah tá, mas você tem alguma coisa pra bater já? Não Ah, tem aqui Eu tô levando pra você se você quiser Pera de minha casa Por que ele tá com pânico extremo, cara? Vou saltar a geladeira do vizinho Você é louco Toma 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 Você toma Você toma Você toma Nossa, Jeff, você tá aqui Toma Você toma Você também Toma Defende, Jeff Tá vindo muito cara aí Aqui, ó Aqui, ó Cadê Ó, tropeou um grill no chão Tropeou um grill no chão Isso aí dá pra usar como arma? Dá Ó, o farmacetano aqui, ó Aí, sim Peraí Tá pra longe Deixa eu pegar o bagulho É, tá meio difícil aqui, viu, Marcos Vai, Jeff Acho que eu sou bom Vai Aperta a luz aqui Vou pegar a frigida Ó lá Não, não entra, mano Não, não entra Ah, vai tomar no c... Não entra, mano Tenta... Mano, vai ter que ver no YouTube Isso aí, João Tipo, dá pra escutar o barulho do jogo Só que a tela fica toda preta Ué Sabe o que é, Jeff? É, tá meio... É, também... Vê no YouTube, João Aproveita aí Que... Não, Jéssico Jéssico aqui dá dor, né Dentro da casa Dentro da casa é aqui, Marcos Casa? Não, a gente tava correndo de volta igual louco Ah Entendeu? Essa casa Tem que ir te construir Ah Tem que ir te construir Não, não entra Toma Muito obrigado Ah Não, é Toma 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 o que é que caiu aqui já pois o jogo tá mais difícil do que eu esperava viu que é um dia que eu tentei uma vez que eu me enxergo eu tenho uma vez que eu me enxergo eu tenho um dia que eu me enxergo Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí, Joãozinho, como é que você tá, linda? Beleza Já voltou a trabalhar? Amanhã Amanhã Caralho, último dia então Aproveitando E você, Mago? Minha de férias quando? Em outubro Tô louco, esses caras que tiraram férias é mó dread Você vai tirar quando? Na senzala? Deixala, sei lá Em 2024 eu tiro Ai Meu Deus Meu Deus Sabia Tá extremando, Mago? Tô Essa live é de merda Tem que renovar o sub Caralho, mó que me cobre no Spotify E não me cobre ainda, tem que pirar sub com esse filho da puta Lógico, é o mínimo né Caralho Ai, tô lá Caralho, quase Matar esse cara pra pegar essa mochila Caralho Caralho Ah, nem foda Caralho 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 Não vai, não vai Não vai Caralho Que cê da chuchê aí viu Caralho Caralho A tenta abrir pela segunda opção Eu vou ter que desinstalar de novo. Quanto eu subi, velho! Tá aqui, pai. O que é lado aqui? Peguei aquele cara da mochila. Agora cheguei no limite da cidade aqui no rio. Eu sei onde você tá, hein, Jefferson? A casa de Susan. E aqueles caras ali. Ah, tá aqui dentro. Eu tô tentando matar aqueles caras de laranja aqui. Tô arranhado, f... Caralho. Nossa, tem player lastimável aí, viu, Marcus? Ah, Jefferson, isso aqui tá difícil, viu? O Cinture é até bom no jogo. Eu tô dozinho, velho. Olha que eu não sou bom em nenhum jogo. Valeu. Nossa, aí tem mais lá pra baixo que a bala. Nossa. Dá me curar aqui. O corpo não tá estremando, João. Oi? Desculpa, não tá estremando. Por quê? Ele tá se divertindo bem mais na minha tela. Nossa. Aba a boca, Jefferson. Nossa, o pai pegou um... um capacete bombeiro. Segura a careca tampada. Para aqui. Só facilitou a minha vida. Vai, vai, morre, morre. Nossa, eu matei o cara da bag, Jefinho. Eu consigo. É, a gente deve estar muito perto um do outro, né? Foda-se. Vou pegar mais. Será que a gente nunca mais vai se encontrar nesse jogo, né? Só quando cada um consegue o seu carro. Isso é fácil de se encontrar aqui, cara. Rapa de caba-rabo. A palma da minha mão. Tem água. Tô parando em uma casa. Tem água. Como que eu pebi água do rio, velho? Ah, ficou estranho. Tem, pior que tem. Sabia. Fegante, eu tô fegante. Tô fumando na erguilha aí, ó. Água vem. Ó, Jeff. Deixa eu matar pra gente se encontrar, mano. Tô ca. Tô ca. Tô triste, chega sozinho. Ah tá não, Jeff. Tô chegando em você. Ah, com certeza. Perto. Não, suspeito que sim, né? Não, olha pra sua live e você tá no meio de uma estrada sem nada. Ué cara, não é pra ficar olhando aqui não, cara. Ué cara. Tem uma horda ali, ó. No meio de nada, pô. Apresentado uma hora mais correspondente. Não, porra. Uma hora tem urso? O urso... E João, resolve-se logo. Eu quis escrever uma canção, vou matar, mas não meito nada. Vou dar tempeio em você. Não, nem dá tempeio que eu estou no meio de um monte de zumbi. Aí, morri. Novo carácter, aqui é site. Hum, aqui. Não sei que é bom. Acorda-se. Você está no jogo? Estou renascendo agora. Boa. Um, dois, três, duas, cinco. Olha na live. Acho que eu vou de base aqui. Meu carácter não corre mais aí. Você aprende a tática? Você nunca precisa correr no jogo. Se você andar levantado... Cadê você? Na casa, né? Opa. Vamos começar o jogo? Vamos. Tá bom. Eu me lavarei aqui porque eu estava um pouquinho cansado de ver. Ah, tá. Eu estava lá na rua. Quanta lata que de... Par. Tá, convida aí de novo. Pior que eu já rapei essa casa da primeira vez e eu volto sem nada. Eu vou lá na próxima casa sentar pegar alguma coisa para bater, eu já volto aí. Agora eu estou indo para a casa direto aqui da esquerda, tá? Tá. Deixei a porta aberta aí para você ficar... Você sair mais rápido quando precisar. Tá. Tá. Tá grande. Deixa eu me te encrenca. Parece para cá, não. Sai só. Para criar sofa. Resejada ensopada. Ai. Que que foi isso? Eu fui fechando a janela Isso aqui pariu, já é preciso para instituir aqui. E por não... Eu fiz o Cortez, relaxa. Equipada puta! O cortas na pinta da casa, cara. Ele não tá mais atrás de mim, cara. Tô aqui na outra casa já. Ai, Deus, cara. Tô muito nervoso à toa, cara. Ah, ele borracha. Tá louco atrás de mim. O zumbi quebrou aqui. Que susto. Mordido para o zumbi vaqueira. Vacreira? Vaqueira. Ah, tá. Conseguiu entrar, João? Calma. Entra aqui. Entra, vai. Tô querendo muito entrar aqui. Olha aí, cara. Você tá onde, ô, Marcos? Na casa da frente. Entendi. Você vai mudar a sua comunicação, viu? Você foi pra uma casa de baixo ali, eu fui pra da frente. Lavar. Tá vendo que já vai ficar com a mãe. Vou olhar na live. É não, cara. Vitamina. Vitamina é sempre importante. Obrigado. Que tal? Na casa em cima ou debaixo? Debaixo aqui. Atravessando a rua? Hã? Atravessando a rua? Não. Então é debaixo, tem como? Eu acho que é, não sei. Cara, é muito difícil, a gente vai ter que usar... Norte, sul, leste e oeste aqui. Você ouviu bora de alguém abrir sua porta? Não. Você não tá na casa de baixo. O que você tá, Gervis? Se eu não localizar, cara... Eu tô aqui, era de frente com a sua, praticamente. Você tá lá de baixo, cara, eu acabei de ver na sua live, cara. Eu tô na casa em cima, tô na casa em cima da sua... Atravessando a rua. Tá cheio de zumbi ali. Tô descendo aí, quer ver? Fica aí. Ah não, tem dois aqui. Já perdi você, cara. Seu funcionamento é péssimo. Achei que deu ponto fraco nesse jogo, viu? Achei que deu ponto fraco nesse jogo, viu? Achei que deu ponto fraco nesse jogo. Onde é que eu tava antes, veio do mesmo lugar. Seu martelo? Fica de arma pra você já. Obrigado irmão Tem arma dentro Não, isso aqui eu nunca vou dar para você porque você vai dar um tiro na tua porra Por que eu vou dar um tiro aqui, cara? Respeita a minha história Onde é você? Consegue dizer se você atravessou a rua para baixo da casa que a gente estava? Eu estou de frente, na casa da frente dela Atravessando a rua, cara Eu estou voltando a rua inteira, velho Eu estou aqui, na casa de novo lá, na casa inicial Ah, na casinha lá em cima Vou até deixar a maleta aqui no chão Exato Achei você Finalmente Pegue Cadê, cadê? Tá chovendo aí, cara? Eu estou com o telhado, eu estou sem o telhado, né, Marcos? Você me disse, viu? O cara andou o jogo inteiro para fazer isso, é um filho da puta, né, velho? Tô comendo um... um dread tick aqui, ó Ó Agora, olha o que acontece quando eu tiro o... Agora chuva Sabe o chapelo do pai? Aí Gostei disso aí, viu? É, vamos onde? E o João? Eu preciso beber água Que eu vendi já, velho Ai! E aí Deixa eu separar aqui Não, mas vi pouco Tem mais um ali no quarto É a entrada de você aí, eu vou pegar outro É a entrada de você aí, eu vou pegar outro